Olá, bem-vindos ao Cultura Comigo. Hoje vamos fazer um porta-absorventes. Venham daí! Vamos precisar de um tecido exterior, um tecido interior e uma entretela de 23 por 15. Vamos precisar de duas abas interiores de 20 por 15. Vamos precisar de um elástico de 17 cm e de uma fita decorativa de 23 cm. Então, o que eu já fiz foi entretelar o tecido exterior. Portanto, passei ao ferro ou a entretela nas costas do tecido para enriquecer um bocadinho. E o que eu fiz foi, em vez de usar um tecido completo, eu usei duas partes de tecidos diferentes e, portanto, cozi-os. Vocês podem fazer isto conforme quiserem. Podem fazer aos quadradinhos, aos retenhinhos, como quiserem. Desde que a medida depois fique com 23 por 15, podem fazer como quiserem. E agora o que é que vou fazer? Vou cozer a fita decorativa aqui na costura, na união dos dois tecidos, para ficar assim bonitinho. É isso que vou fazer. Então, estive a costurar a grega ou a espiguilha, como quiserem chamar. Até a costurei a branca, para vocês perceberem lá em casa, que não é difícil costurar estas fitas. As pessoas têm alguma dificuldade, porque elas são onduladas e não são retas. E, portanto, as pessoas têm dificuldade aonde colocar o calcador. Então, alinham o centro do calcador com o centro da fita. E, depois, só têm que cozer uma linha reta, porque ela é ondulada, mas no meio ela é sempre reta. Portanto, o ideal é cozer sempre em linha reta, alinhado o meio com a fita. Se tiverem dificuldade, cozam com a linha transparente ou cozam com a linha à cor. Pronto. E assim, se ficar alguma curvinha, também ninguém nota. E agora, vamos ao interior, ao tecido inteiro, digamos assim, do interior, e vamos colocar as abas. Então, as abas é só dobrar a meio e colocá-las, alinhá-las, portanto, a parte dobrada para dentro e o que falta cozer, alinhado com o rebordo do tecido. E vamos fazer a mesma coisa deste lado. E, então, um dos lados vai servir para colocar os absorventos, os pensinhos. E deste lado podemos fazer os encaixes para os tampões. Se quiserem, portanto, se quiserem colocar só assim as abas, podem colocar. Se não, agora o que eu vou fazer é, vou pegar na régua, na régua e no marcador de tecidos, e vamos fazer, aqui depois também os tamanhos vão depender das marcas, não vamos tão longe. Então, vamos fazer, portanto, intervalos de 3 em 3 cm para conseguirmos colocar vários. Ou seja, o que é que fazemos? Não marquem logo a partir do rebordo do tecido, marquem 1 cm e depois do cm é que marcam 3, que é para caber aqui 1, porque ainda vamos cozer a toda a volta, não é? É a margem da costura. Pronto, e é isso que vou fazer. E depois o que é que vamos fazer? Vamos cozer aqui, nas linhas, em cima das linhas, apanhar os 3 tecidos, portanto, a dobra da aba e o interior, e o exterior, não, ainda não. Pronto, e vamos fazer as divisões. Depois de fazermos as linhas, eu acabei também por fazer um pesponto a toda a volta no lazo de cada aba, para ela não sair do sítio, só um pespontinho estreitinho, mais pequeno, que é a margem de calcador. Nas linhas que fizemos, arrematamos ao chegar à dobra, portanto, começamos numa ponta e arrematamos ali, que é para ela não se desfazer, e depois podemos cortar as linhas todas. Se está arrematado, não se vai desfazer. Pronto, esta parte interior já está, portanto, ficou lá para os absorventos e o outro lá para os tampões. E agora, se quiserem finalizar com um elástico, ou seja, isto basicamente vai ser assim, agora vamos colocar aqui, eu tenho que parar este, isto vai ser assim, não é? A parte de fora e a parte de dentro. Então, o que é que eu sugeria? Para as coisas, para depois isto não se abrir na carteira e ficar tudo solto, podemos pôr um elástico que prenda tudo lá dentro. Pronto, então o que é que vamos fazer? Vamos encontrar aqui o meio, para ficarmos com uma noção do tamanho, aqui, e agora vamos, vamos colocar o elástico, e eu prefiro que o elástico não se veja à frente, mas tanto dá. Nós vamos prender-o daqui, do direito, para que depois possamos virar o elástico para lá e ele fechar para trás, ou seja, que se fique nas traseiras e não na parte da frente. Mas isto é igual, se quiserem ao contrário, também pode ser. Portanto, se quiserem assim, também dá, fica o elástico a ver-se do lado direito, tanto faz. Então, o que é que eu vou fazer? Vou marcar 3 centímetros daqui da ponta, daqui para aqui, e vou colocar o elástico. 3 centímetros, uma pintinha, e 3 centímetros, outra pintinha. E agora vamos já prender aqui o elástico. Deixar uma pontinha de fora, que é para poder arrematar bem, sem que isto se solte. Pronto, e o que é que vamos fazer agora? Vamos só passar aqui duas ou três vezes com a linha, arrematando sempre, andando para trás e para a frente, que é para termos de certeza que o elástico fica bem preso. Já só falta cozer frente com frente os tecidos. Vamos alfintar, e vamos cozer a toda a volta, e vamos deixar uma abertura a meio. Eu prefiro a meio, do que dos lados, mas como quiserem. Vamos deixar aqui uma abertura a meio, que não precisa ser muito grande, porque isto não tem enchimento, e portanto vai-se virar bem. Aí uns dois dedos, três dedos, pronto. Mas como quiserem vocês. Porque depois podemos fazer o pês-ponto à máquina, escusamos de estar preocupadas em fazer o pês-ponto à mão, e como não querem cozer à mão, muito deixam uma abertura pequena, portanto não há problema nisso. Vamos alfintar, cozer a toda a volta, e virar do direito. Agora, dar a ferro, cozem a abertura à mão, ou fazemos ponta à máquina, como quiserem e como gostarem mais. Já preenchi aqui os buraquinhos, não todos, porque não tinha suficientes para preencher tudo, mas aqui também cabem mais, e deste lado também cabem mais. Depois é só fechar, e passar o elástico lá para trás. E já tem o porta-absorbentes. Porta-pensinhos, como lhe quiserem chamar. Se quiserem fazer conjunto com o, por isso é que eu usei o mesmo tecido, com o porta-lenços, que eu já expliquei há umas semanas atrás, há uns tempos atrás, já não lembro quando, podem combinar e fazer um belo presente para alguém agora no Natal. As pessoas estão-me sempre a pedir coisas simples, agora e mais acessíveis para poderem oferecer no Natal. E, portanto, têm aqui uma sugestão. Fazem as duas peças e oferecem. Tias, mães, avós, amigas, colegas de trabalho, troquinhas, há de sempre tantos presentes a dar nesta altura. Pronto, aqui tenho uma sugestão. Espero que tenham gostado. Obrigada e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri